Fala aí galera, hoje trazendo aqui um rápido update aqui pro canal Eu tô jogando aqui um pouquinho do Hot Dogs, hoje eu não vou fazer nenhuma missão principal galera Eu vou jogar só um pouquinho aqui, só pra fazer um update mesmo, não deixar a galera ver navios O último vídeo que eu postei no canal mesmo foi o do The Walking Dead, o episódio 3 Galera, o que aconteceu? Eu fiz um exame aqui na sexta-feira Foi um dos motivos que eu não consegui... Ah meu Deus, peraí, deixa eu voltar aqui Então eu fiz um exame na sexta-feira, aí eu não consegui gravar nenhum vídeo Porque eu fiquei com a visão embaçada, eu não podia ficar olhando pra monitor Então eu tive que ficar em repouso dois dias Tô gravando esse vídeo aqui, como pode dizer Na teimosia, eu não poderia estar gravando esse vídeo, mas eu tô gravando Mas tudo bem, eu deveria estar repousando, mas tudo bem, um pouquinho não tem problema Então eu não tô podendo olhar pro monitor, porque eu tomei uma anestesia na cara Mas relaxa, eu não vou morrer, nem nada do tipo, só foi um exame só que eu tive que fazer Talvez no próximo final de semana também fique um pouco impossibilitado de gravar Infelizmente eu não consegui gravar o final do Hot Dogs ainda, galera Se eu tivesse ficado nesse sábado aqui, se eu tivesse 100% eu já poderia ter gravado Eu já teria gravado no caso Mas... Aconteceu um monte de coisa, aí eu não consegui gravar Então... Peço um pouco de... Ah, que se dane esses carinhas aqui Mas esse contato de mercenário, eu nunca fiz um... Opa! Não, 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 sem música É... Eu vou jogar só uns minigames aqui, galera Porque não tem muito o que fazer Eu não quero começar nenhuma missão principal Porque eu não posso gravar muito tempo Eu posso gravar aqui uns... Sei lá, uns 10, 15 minutos no máximo, estourando Meu alvo fez alguns inimigos poderosos, então esse cara vai agir rápido Preciso rastreá-lo e derrubá-lo Beleza, vamos... Vamos rastrear esse maluco e derrubar ele Esse é o alvo Vamos derrotar ele Então, eu tô vivo Não se preocupem, eu não morri Nem nada do tipo Vou tentar trazer o final do Hot Dogs essa semana Vamos ver se eu consigo Realmente... Não foi do jeito que eu planejei Saiu pela culatra aí os vídeos, mas tudo bem Vamos só terminar Lembrando também que eu quero fazer o finhapa dos fracos aqui no Hot Dogs Eu não sei como é que eu vou fazer Se eu vou conseguir terminar Tenho várias coisas marcadas aí pra esse mês também, galera Tá o mês da confusão aí Será que eu não posso explodir ele? Eu vou bater nele, olha que foi essa Ok Vamos... Eu podia usar uma... Lança-granadas do mal, né? Sai, vou tirar ele da pista Nossa, meu Deus do céu Que coisa terrível foi essa? Ei, parei de me bater Obrigado, não Opa, não, não é foda-foco não Sai, sai! Não, 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 sou retardado Ai Peraí, vamos... Vamos acertar aqui o negócio Cara, eu tô com uma vontade de jogar o Hot Dogs Muito... Muito grande, cara É que não deu, galera Eu não posso Eu não posso ficar olhando pra tela E eu tenho que ficar de repouso Depois eu explico o porquê na outra semana Espero que tudo certo Ah, droga, 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 droga Mas relaxa, eu não morri Não perdi um olho nem nada do tipo Ainda Eu vou bater, né? Nossa, 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 nossa Ei, ei, ei Sai, sai, sai Matou um civil, legal Ai, não Nossa, mas os caras tão... Tão que tão ali, hein E agora eu não sei se é pra... Despludir o cara, né? Eu vou bater ali Um pra... Só derrotar... Ou... Só pra parar ele Nossa, isso aqui foi o... O bueiro lá Eu vou tentar bater nele Caramba, meu O que aconteceu? Cuidado, vou bater no carro dele Ah, mas que que é isso? Meu Deus Nossa, essa explosão aí do poeira é muito forte Nossa, esse carro tá tudo destruído já Preciso acabar com ele logo Sai da frente, galera Vixi, acabou minha bateria aqui, ó Eu tô sem... Tô sem ativamentos aqui Não, não, não Aê Aê Aê, matei Era só atirar mesmo Não, por favor Não, por favor Olha o droga Uma galera aí Colou aqui na base Ah, ah Zoou, zoou o esquema Cuidado Vou bater no time da puta Vamo lá Vamo lá Ah, 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 ah Ok Ahn Bom, eu fui, eu fui meio mal agora, né Ah, por favor, não Fazer mais uma aqui só pra garantir este vídeo Cash run Vamo ver aqui É, tá aí disponível? Vamo jogar o cash run Ahn, vamo aceitar Que tutorial, o que é? Como jogar Coleta, trilha de ouro Ok Tá bom Jogar o cash run Vamo lá Aê, não pode pegar aqui Nossa, o que que é isso, mano? É o cash run Que doideira Vamos lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá Ah, o droga Onde é que acaba isso aqui, cara? Ahn, eu ganho, eu ganho tempo Se eu Se eu zoou a parada aqui Nossa, a Ubisoft fez uns minigames aqui Bem, bem noidões Os hotdogs, cara Tirando as viagens digitais lá Ah, o droga, o droga, o droga Onde é que acaba isso aqui, cara? Termina Ih, vai acabar o tempo Ih, vai acabar o tempo Não Ah, esse era pra pegar o de ouro, né? Agora vou pegar o de prata Aqui no negócio Ah, meu Deus Ai, meu Deus Vai acabar os caras aqui Ih, agora pegar o bronze é dois minutos Quanta gente Ah, ok A moedona Fizemos Ah, tá bom Fizemos um de bronze E aí? É isso aí Aqui temos um contrato de mercenário O esconderide Vamos fazer o esconderide de gangues Pra terminar aqui o vídeo, galera Hoje essas são algumas missões Não vou fazer muita coisa É, por que, galera? Porque eu não posso Não posso ficar olhando pro monitor Eu tô sofrendo aqui um pequeno Um pequeno ataque de nervos Por não poder usar nada eletrônico Eu não posso ver TV Eu não posso olhar pro computador Não posso olhar pro celular Bom, beleza Vou assegurar que esses filhos da puta Fiquem com alguns hematomas por um tempo Acredito que na segunda-feira Eu já esteja melhor, galera Se a gente tá indo pro domingo Garanto que Que na segunda-feira Eu já posso gravar E continuar gravando o Watch Dogs Aí nessa semana Eu tenho que terminar o Watch Dogs já Então vamos deixar os Os Jack-Con aqui ligados Ah, isso aqui eu não usei ainda, né? Vamos ver Vamos usar pra ver como é que é Ah, eu tenho que vasculhar e perfilar o meu Meu animal ali Meu animal Meu animal Pior é que não adianta usar isso aí Porque eu preciso perfilar ele Eu tenho que investigar pra ver quem que é o vagabundo Eu não posso atacar ninguém também Ah, ali, ó Já perfilei ele Beleza Aqui eu tenho que golpear Tá, o resto eu posso detonar, né? Nossa, que vontade que eu tava de jogar Meu Deus Eu fico dois dias sem jogar videogame Eu fico meio Meio doido Sei lá, cara Já faz uns dois dias que eu não jogo nada Eu tô Mas eu tô melhor já Me recuperei do exame, pelo menos O cara que eu tenho Que coisa, ela tá ali Ah, voou a brabuleta Aquele cara eu tenho que golpear Opa, peraí Não, não Ah, tudo bem, vai O que a gente pode fazer aqui Ai, que merda é essa que está acontecendo? Eu falei grego aqui Se manda ou vai morrer Continuar aqui Retornar os caras Ai, eu não tinha nem entrado ainda no Eu só preciso Eu não preciso matar todo mundo, galera Eu só copiar aquele baluco ali Nossa Os caras estão juntos aqui Vai acabar aqui o foco Vamos continuar Opa Vagabundo Fuge ou elimine os viceroys A gente matou agora o O Iraque já foi pro saco, né? Dobrou esses viceroys aqui, vagabundos Aparece aí, mano Aparece aí Aparece aí Aparece aí Oi Acabou Ganhamos mais um pontinho aqui de diversão A gente pode melhorar o foco Dei de proximidade Barredura A gente pode pegar aqui Transformadores Que eu queria comprar Aí acabou Bom, galera Então é isso aí Então se preocupem Eu estou vivo Eu só não pude usar Não posso ficar olhando Para imagens Durante esses dois dias aqui Mas a partir da segunda-feira Eu volto a gravar o Watch Dogs A ver se termina a nossa semana já Antes da copa aí É, porque depois é só copa, 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 né? Então não se preocupem Tá tudo certo comigo Será que vocês tenham curtido aí Esses minigames Um abração para todo mundo E apagão Falou Tchau